Esta família quer justiça. No 14 de setembro, Roberto Batista Vicente foi atropelado por um carro que furou o sinal vermelho. O motorista fugiu sem prestar socorro. De lá pra cá, a vida de todos da família foi só angústia. Ele saiu daqui umas seis, cinco pra seis. E no sábado ele ia mais cedo, porque ele tinha que tirar os pneus da máquina, ele tinha que receber caminhão que chegava com borracha pra descarregar, né? Então, um sábado era ele, outro sábado era outro funcionário, mas ele trabalhava um sábado, outro não. E esse dia era o dia dele e aconteceu isso. E todo dia que ele saía, ele ligava a moto baixinho pra nós não ver, mas eu via. Ele saía e eu ainda pedia, ô meu Deus, acompanha meu filho. Todo dia eu falava, meu Deus, acompanha meu filho. Aí eu levantei, porque a menina levantou mais cedo, eu levantei pra cuidar dela e fui coar o café, aí o telefone tocou, era o bombeiro ligando. Ele tinha sofrido um acidente e ele tava acabando de deixar ele no gol e que era pra ir alguém pra pegar a moto dele, sabe? Só que eu fiquei louca, fiquei desesperada, sem saber o que que fazia e eu nem lembrei de moto, não lembrei que precisava de alguém pra pegar a moto. Aí a polícia foi levar a moto pro pátio e levou ele lá pro gol, mas inconsciente. Nesta quarta, dia 20, ele morreu. Naquela madrugada do dia 14 de setembro deste ano, mais de dois meses atrás, o Roberto, de 53 anos, descia aqui, ó, passava aqui no cruzamento da Rua Americana do Brasil com a Pedro Ludovico, aqui na região do Parque Oeste Industrial. Vocês devem estar se perguntando, mas que rua Pedro Ludovico? É porque aqui ainda não é a BR. Só lá depois do viaduto que começa a BR 060, saída pra Guapó, saída pra cidade de Guapó. Ele vinha lá do condomínio das Esmeraldas, lá pra frente do Itaipu, região ali da GO 040. Tinha mais de 30 anos, 31 anos, que ele fazia esse percurso todos os dias. Geralmente, dia de semana, ele saía cedinho, perto das 6 da manhã, mas no dia de sábado, ele tinha que chegar mais cedo na empresa de pneus que ele trabalhava, porque tinha que receber produto, chegada de caminhões, aquela coisa toda. Um funcionário muito responsável, que inclusive ajudava a cuidar dos pais idosos, mãe e pai ali na casa dos 80 anos, inclusive também de uma irmã especial que morava lá com eles. Muito trabalhador, vinha na sua motinha por aqui, devagar, sem pressa. Só que naquela madrugada, como em muitas outras acontece muito aqui na Grande Goiânia, tinha gente provavelmente bêbada por aí, dirigindo de forma irresponsável. O sinal tava fechado, ele tava aguardando aqui, até que o sinal abriu. Assim que os carros pararem aqui, eu e o Maicon Paranhos vamos passar pro lado de lá, pra mostrar tudo o que aconteceu. Mas as imagens, inclusive, não tem muita qualidade. A família quer que a polícia traga novas imagens que eles devem ter colhido aqui nos comércios da região, porque a família alega que essas imagens, que inclusive nós tivemos acesso, eles que passaram pra polícia. A polícia foi lá e pegou outras câmeras, e só alega que não dá pra ver. Vocês querem que a polícia descubra quem fez isso? Com certeza, porque nem com cachorro faz o que esse cara fez com meu cunhado. Ele tem uma mãe. Olha o jeito que tá a mãe dele, o estado que tá. Ele é ser humano. Ficou 67 dias no UTI. Ele matou meu cunhado. Naquele dia 14 de setembro, o acidente aconteceu. Na verdade, ele foi atacado. Seria uma lesão corporal, porém, depois ali de 60 dias, ele morreu. Estava internado no Gol. Dessa forma, ele foi passando. O Maico Paranhos vai vir aqui comigo. Atravessando aqui a avenida. A moto passa por ali, passa por essa segunda parte. E aí, quando vem pra cá, o Maico vai vir comigo. Do lado de cá, ó. Vinha o veículo. Bem aqui, o Roberto tava passando, nesse exato local. Ali, inclusive, ó aqui, ó. Tem acidente demais aqui, ó. Ó o retrovisor aqui, ó. Quando ele passa exatamente aqui, ele é atingido em cheio pelo carro. O corpo dele cai, ali do lado de lá, perto daquela árvore. E o motorista nem para. Ele segue direto e vai embora. Toma rumo desconhecido. Às vezes eu fico perguntando, por que que um ser humano faz isso com o outro, né? Aí eu peço a Deus pra ele não fazer a mãe dele sofrer a dor que eu tô sofrendo. Pra ele pensar, se ele tiver mãe, ele refletir. E o que ele fez, se for pra acontecer com ele, eu não quero ver a mãe dele sofrer igual eu tô sofrendo. Pessoas que passavam aqui na hora que socorreram o Roberto. Já que o motorista que cometeu esse crime não parou pra ajudar. As pessoas ligaram para o corpo de bombeiros, corpo de bombeiros acionado. Coisas de 25 minutos chegaram ao local. O Roberto ainda estava inclusive falando. Ele estava consciente, meio tonto, mas ainda estava consciente. Uma fratura exposta na perna direita. Tinha também ali um traumatismo crânio encefálico que se mostrava com um corte no rosto. E reclamava de muitas dores no peito e na região do abdômen. Infelizmente, provavelmente, foi isso que o matou. Vários órgãos, como fígado, pâncreas, pulmão, foram gravemente afetados. Ele lutou pela vida por mais de 60 dias na UTI do Gol. Mas, infelizmente, neste dia 20 de novembro, ele perdeu esta batalha. A família pede, primeiro, que esse motorista, dois meses depois de ter cometido esse crime, seja identificado e, claro, que seja punido a rigor. É um crime. Ele tem que ser punido pelo que ele fez. A vida do meu lado não vai voltar, mas a gente quer justiça. A vida do meu lado não vai voltar. A vida do meu lado não vai voltar. A vida do meu lado não vai voltar. Tentando em torno de 30 anos, ficando europeia.